O que nós vamos fazer? Nós vamos agora ir lá no final, as ferramentas estão mudando, aqui tem postagem de blog, eu vou deixar para vocês o link nesse blog, mas aqui nós vamos voltar de novo ao início. Se vocês lembraram no início desse curso, na verdade, no início dessa sessão, eu mostrei para vocês o side-gen, expliquei, mostrei para vocês que não tinha como gerar a anotação, porque não tinha anotação, mas agora tem anotação. O que eu vou fazer? Eu vou gerar em formato látex, porque eu quero mostrar para vocês que vocês podem usar látex, mas vocês não precisam formar em formato látex, se vocês não apertarem látex aqui, o formato será um formato genérico, que vocês podem copiar e colar no Word. se tudo der certo, você pode apertar aqui em gerar artigo, ele está gerando seu artigo, vamos esperar, suponho que der tudo certo, e nesse caso haverá consumo, você tem R$6,68, se tudo der certo, ele vai gerar um artigo para vocês, assumindo que nada der errado, porque, como eu disse, são várias ferramentas que gerou, está vendo? R$6,68, aquele não mudou aqui, mas houve um gasto de crédito, houve um gasto, se eu vier aqui, por exemplo, aqui, depois eu vou descobrir por que ele não está atualizando, mas, geralmente, se tudo correr, como eu disse, são vários bugs, né, é um atrás do outro, né, R$6,68, está vendo? R$6,60, está vendo aqui, normalmente, se gastou para gerar o artigo, né, eu acho bastante barato, né, se você apertar, né, clica, né, clica aqui em cima, pum, clicou, está vendo, piscou, porque se piscou, copiou, agora vai em Overlay, né, Overlay, Novo Projeto, é... Igen, DBT, que é o nome da ferramenta, Academia, que é I, são todas as ferramentas, e o demente, né, que é o curso que vocês estão fazendo aqui, e o demente, pronto, aqui eu estou tirando um rascunho branco, né, eu gosto, eu separo aqui em PDF, eu gosto de estar vendo aqui, ó, vai aqui, aperta em PDF, né, pronto, aqui é o PDF básico, né, eu vou apagar tudo, né, e vou copiar, né, e vou recopilar, né, vou recopilar, isso aqui, para quem não sabe, é o látex, né, pronto, ele vai para você um artigo, as figuras para você colocar, se você vier aqui no artigo, se você vier aqui no artigo, ele... eu não tenho total controle disso, mas aqui ele não fez, está vendo, ó, nem sempre ele faz isso, né, eu peço ele para gerar as figuras, mas nem se está para colocar as figuras para vocês, mas nem sempre ele faz isso, né, infelizmente, é um modelo de linguagem, então ele, a inteligência dele, às vezes, vai contra ele mesmo, né, então, ele não colocou, ele não colocou o link, né, das imagens, geralmente ele coloca o link, onde você consegue puxar as imagens, né, só que infelizmente ele não fez isso, é, deixa eu ver se ele colocou aqui, geralmente ele coloca, né, isso é uma coisa que eu não tenho controle, né, eu não tenho controle disso, então, é uma coisa que eu não posso fazer nada com relação a ele, ele não, dessa vez ele não gerou, né, vamos gerar de novo, né, outra vez, novamente, né, geralmente ele coloca, né, eu instruí ele a colocar o link das imagens no final, né, se não, se não for possível, não gerar o link das imagens, no futuro eu vou trabalhar para que todas as imagens, né, sejam geradas automaticamente, independente do chat e BT, né, para vocês conseguirem, se, por exemplo, ele, 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 ele não, ele não gerar o link das imagens, eu estou trabalhando para que no futuro, está vendo, ele não, ele não gerou, é, no futuro eu vou, eu vou trabalhar para vocês, né, estou trabalhando para que vocês, para que vocês, deixa eu gerar de novo, eu estou trabalhando para que vocês tenham acesso a toda, aqui, está vendo, aqui, aqui gerou o formato normal, está vendo, se você pegar isso aqui, e copiar, essas coisinhas eu não tenho controle, sabe, pronto, aí, copiou e colou, né, essas coisinhas picotinhas, eu não tenho controle, está vendo, para copiar na venda direta aqui, está vendo, já com referência, gerou o outro, né, essas coisinhas eu não tenho controle, nesse caso, as imagens, ele não colocou as imagens para você, por qualquer motivo, eu não sei, eu não testei essa ferramenta com, eu não testei essa ferramenta com muitas imagens, né, mas eu vou fazer com que depois as imagens ficam independentes, né, mas ele já gerou para você um artigo, e não colocou as imagens, infelizmente, ele deveria ter colocado, não colocou as imagens, né, ele deveria ter colocado, no final, ou seja, resumindo, eu tenho que descobrir por que ele está fazendo isso, mas geralmente ele coloca as imagens, né, mas as imagens estão aqui, tá vendo, depois eu vou colocar para vocês o, eu vou trabalhar, para vocês, eu vou trabalhar para vocês, eu vou trabalhar para vocês, essas coisinhas eu não tenho controle, então eu vou tentar fazer de forma com que vocês tenham essas anotações disponíveis, porque quando é esse tipo de problema, vocês podem simplesmente vocês mesmos manualmente fazer, entendeu, porque é um modelo de linguagem, né, ele tem as suas dificuldades, aí são coisas que eu não tenho controle, né, e quando fica maior assim, tá vendo, ele não fez exatamente como deveria fazer, mas as imagens, eu não sei se, eu lembro de ter conferido, se eu salvou as imagens direitinho, né, mas é, eu acho que só, né, e às vezes pode dar algum problema de não salvar, né, por isso que eu quero colocar para vocês o link, pressão de meta, acho que acabou não salvando as imagens, é, ah tá, essa é uma imagem, tá vendo, a imagem está aqui, tá vendo, eu vou ter que ver porquê, mas eu vou colocar para vocês uma forma de vocês colocarem as imagens, é, vocês mesmos, sabe, é, as imagens, vocês mesmos, né, se eu pegar aqui, por exemplo, tá vendo, a imagem está aqui, tá vendo, a imagem aqui, só que infelizmente, ele não colocou, né, aqui vocês vão ter que fazer, no caso, é, eu já fiz vários testes, ele colocou as imagens, né, eu não sei porquê, essa vez ele não colocou, mas, eu vou fazer de forma que as imagens estão todas disponibilizadas, manualmente, quando disponibilizar a imagem manualmente, é, isso vai fazer com que você não fique independente, né, se eu não, agora para vocês calcularem as imagens, eu não lembro, aqui, infelizmente, eu não vou me preocupar aqui em fazer de forma exata, aqui, mas vamos supor, é, o gráfico de base, com base chegando a diabetes, não foi essa, a gente sabe, a diabetes, tabela de calor, assim, eu mostro, né, qual, eu acho que, o gráfico de base, o gráfico de base, é aquele gráfico de base, então, aqui nesse caso, nós sabemos qual gráfico, a figura 2, né, a figura 2, é, vamos fazer aqui, upload, né, URL, que é aquele link, que eu, que eu deveria disponibilizar, e não disponibilizou, mas eu vou, novamente, eu vou fazer de forma que, esse link seja disponibilizado, de forma automática, tá aqui, você colocou, copiou, né, deixa eu voltar para vocês aqui, vai aqui, copiar endereço, copiar endereço da imagem, ou copiar direto do browser, aqui em cima, aqui, tá vendo, tanto fácil, e cola esse aqui, ó, é, já, aqui, barras, é, let's, essas, abaixo, pronto, né, se, se eu não me, eu, se eu não me lembro, se eu, desculpa, se eu, se ele me fala a memória, você tem que colocar aqui o formato, né, ele não está copiando, é, eu já tive problema com isso, né, eu acho que a forma mais fácil de fazer isso, né, porque aqui não tem o formato do arquivo, né, mas a forma mais fácil, você, é, é, você faz o seguinte, você vai, salvar a imagem, salvo, por exemplo, em imagem, né, e vamos fazer o upload manual, né, porque eu já tive problema com isso no passado, né, eu vi no curso anterior, se vocês fizeram o curso anterior, eu sabia que deu problema, porque ele não fala o formato aqui, né, então é melhor você baixar, que você abaixa o formato, tá vendo, pronto, então ele está aqui, e você pode mudar o nome, né, vamos mudar o nome aqui de, é, é, tá, por ti, barra, e a veste da baixeza, eu gosto de copiar, copia o nome, pra gente saber o nome, e vocês vêm aqui, ó, e procuram onde está o gráfico de barro, então, isso que eu sempre falo, vocês vão ter que fazer, infelizmente, um trabalho manual, né, em alguns pontos aqui, ó, tá vendo, esse gráfico, esse gráfico, tá vendo, aqui, esse aqui, ó, você vai ter que copiar aqui, tá vendo, a figura, você vai ter que achar, não sei se você trabalhar com látex, mas, você tem que saber um pouco trabalhar com látex, não tem que ter figura, né, aqui que está a figura, ele, normalmente tudo isso foi gerado de forma automática, né, lembrando, vocês vai, e faz um, recopie, pronto, né, tá vendo aí, já gerou pra você, né, segundo, né, segunda imagem, pronto, isso aqui, basicamente é isso, né, a outra imagem, né, que foi gerada, né, pra gente fazer uma coisa legal, a outra imagem que foi gerada, foi gerada, lembrando, eu vou, isso não está disponível pra vocês ainda, mas eu vou trabalhar pra disponibilizar pra vocês as figuras, independentemente do modelo, que assim, se der qualquer problema, geralmente eu já fiz várias vezes os testes, não deu problema, mas se porventura, o modelo, é, for, é, orelha seca, ele não, passar pra você, né, tá vendo aqui, tabela de, tá vendo aqui, tabela de frequência, né, aí vamos pegar de novo, né, a imagem, tá aqui, eu vou fazer pra vocês, é, tabela de frequência, aqui é a tabela que a gente errou lá, aí faz a mesma coisa, né, copia, né, abre o browser, eu sei que isso vai dar um pouco de trabalho, pouco de trabalho, mas, eu estou trabalhando o máximo que eu posso, pra simplificar isso pra vocês o máximo, né, é, salver, estou salvando, e eu vou lá, de novo, né, é, faço o upload, né, upload, e faço o upload aqui, pronto, e aqui eu vou mudar o nome, né, eu vou chamar de tabela de frequência, né, de, de, tabela, tabela de frequência, pronto, eu chamei de tabela de frequência, né, tabela de frequência, então, é a figura de, é, gráfico de barras, né, e o outro era a figura tabela de frequência, tá vendo aqui, tabela de frequência, né, e pronto, aí pega esse, é, apaga essa parte aqui, e copia, se você preferir, tem o formato editor, tá vendo, formato editor, ele é mais amigável, tá vendo, editor, tá vendo, é o mais amigável, né, code, editor, tá vendo, copiou, né, tá bonitinho, aí passa a recopilação aqui, e, pronto, né, recopilação, eu acho que, é, basicamente é isso, né, você pode fazer, o download, né, do arquivo, né, se você ver aqui em download, o arquivo tá aqui, ó, pronto, você gerou um artigo de três páginas, que é um rascunho, esse é um ponto de partida, tá vendo, com todas as sessões necessárias, produção, discussão, referências, é, 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 Obrigado.